Sou bandido milionário, não subestimo de jenerê não, hein Esse é jogador caro É o equipe do Jardim, mais uma, né Sou bandido milionário, não subestimo de jenerê não Lotaram o ano todo pra viver e ser feliz Lançamos para o louco, lacoste, série Paris Na cara a rubi, deixou os menopalos Minha diretriz é vencer a porra do jogo Na besta voando baixo de F-8 Senta só maloca visionário Que já cumpriram a pena Hoje o bandido tenta e deixa a família bem Bantam essa casa porque eu contei só de serem Lacan, busca, marante, só cola, areado Pede uns copos de siraque Que eu vou passar do nada E no dia seguinte, ressaca do candado Tamo indo pra baixada, é só bandido milionário Tamo indo pra baixada, é só bandido milionário Tamo indo pra baixada, é só bandido milionário Tamo indo pra baixada, é só bandido Tamo indo pra baixada, é só bandido Obrigado.